Pode ser uma tragédia para os grandes clubes, acho que deveria ter. E aí vem o chute para o gol na trave! O rebote é do Paixão. Ele chega para o cruzamento na área. Olha, cara, que chutácio na trave, hein? Foi o Juninho, finalização colocada. Ah lá, Juninho. Nossa, bonita, bonita.